Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garante-se de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, pra sempre, fiel Advogado fiel, advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel, advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim